There is a wife you know about, when rules don't apply no, and you can't keep a good girl down. Hi guys, what's this look, how are you? Well, today I've done this makeup with a purple, a purple and a purple. It's very cool with the hair post. It's a makeup that you can use just at night, not in the day, in a party, in a party, then it's a taste of each other. So, let's go? I don't prepare my hair, I don't prepare now, because the purple makes a lot of sugar, so I prefer to prepare it later. First, I'm going to use this color color, which is a 219, in my face. But before I'm going to use the color 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 color, which is a black color color, which will help me fix the color color color. Eu vou colocar em toda a minha pálpebra móvel, tá menina? Na pálpebra fixa não, senão fica um pouco mais difícil de esfumar, de esfumar, por favor. Pronto, a senha fica meio grudadurinha assim, é tipo como se fosse uma colinha, é muito bom. Aí eu vou entrar com o pincel, se eu achar ele eu vou ficar feliz. O chanfrado de cerdas sintética, pra mim aplicar em toda a minha pálpebra. Ele é melhor porque ele é o que melhora ainda a forma do meu olho. Eu só vou aplicar a sombra preta só na minha pálpebra móvel, tá menina? Bom, não tem problema, borrar um pouquinho. Falei que faz uma melé. E agora eu vou esfumar isso. Eu vou pegar o pincel, assim, pra mim esfumar. É o pincel que vem separado lá na Facebook, o site vai estar aqui embaixo, sempre. Tem um kit de pincel, que eu posso usar. Aparecido bem com esse, esse é o meu kit roda. Falei, parecido. Vou usar o pincel, tá? E vou esfumar. Falei, não vou usar nenhum problema com o pincel. Eu vou esfumar o pincel aqui. Sobe ele. A indução não é, bicho. É ele tão fritinho assim. Pode ser ele. Falei. 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 É isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá. Pronto, apliquei, ó, caí em todo o meu cantinho aqui. Agora, com o mesmo pincel, eu vou entrar com o brilho. O glitter, ela é assim, gente. Tem um bem parecido na loja, só que o que eu tô usando é da Contém 1 grama. Já tá acabando, já. Eu uso sempre que tá na tampinha. E vou aplicar em toda a minha fábrica, ó. Ele é um glitter. Voltando. Bateria acabou. Vou continuar passando glitter. Toda a pálpebra morna. Pronto. Agora, embaixo da sobrancelha, eu vou passar essa sombrinha da Avon. Com um pincelzinho pequeno. Embaixo da minha sobrancelha. Pra iluminar. Passei, ó. Agora eu vou passar um branquinho. Da palitinha pequena. Com o próprio pincel mesmo. Abaixo da sombrancelha. E da sombrancelha. Pronto. Vou pôr os cílios postiços e já volto. Galera, voltei, coloquei os cílios. E passei um delineador só nessa pontinha aqui, ó. Não passei em mais, não vou limpiar, tá? Como eu já tinha aplicado aqui, agora eu vou pegar o pincel chanfrado. Que é esse daqui. E passar a sombrinha preta logo na linha H. Aqui embaixo, quer dizer, desculpa. Já foi que eu passei o rímel também. Como eu passei, poxa, isso eu não passei tanto. Só passei mais um cantinho. Pronto. Com aquele kit de sombra, esse é o número 2, tá, meninas? A sombra branca eu vou passar. Glitterzinho branco eu vou passar aqui em cima, logo embaixo da sobrancelha. E aqui no canto, ó. Pra mim uniformizar aí as duas cores. Tá igual, tem bastante glitter. Aqui já tá grudado. E agora, a gente vai fazer o pincel. Ai, que é uma glitter. Eu vou passar o lápis branco na linha d'água. Lápis é o lápis branco da cola. Pronto. Passei. Ficou bem saladão os olhos. Eu vou passar rímel nos cílios da linha d'água, hein? Com o da Luizante. Aquele que eu já tinha mostrado. Eu gosto dele. Pronto. Bom, tá aqui. A maquiagem é essa. E eu vou preparar a pele. Vou passar o vídeo rapidinho, beleza? Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí